Chefe Léo ensina agora um delicioso pudim de abóbora. Esse aí mesmo, diferentão. Tu botou abóbora, botou? Abóbora. Você já viu o vídeo desse menininho? Não. É muito bom, cara. É uma criancinha que tá começando a comer agora, aí a mãe faz lá uma papinha pra ele, põe tudo, ela põe abóbora, põe cenoura, aí faz, tu botou abóbora? Ai, que bonitinho. Cenoura, tu botou cenoura? Beteaba? Oi, que gotozinho. Tu botou abóbora, hein? É uma família baiana, é muito legal mesmo. Tu botou abóbora, foi? E tu botou abóbora? Tu botou abóbora? Botei abóbora. É muito bom, cara. Então vamos para esse pudim de abóbora. Bom demais, hein? 500 gramas de abóbora. Abóbora. Uma colher de sopa ou 15 gramas de manteiga. Meia xícara mais um terço de xícara ou 200 ml de leite. Uma colher de sopa ou 15 gramas de farinha de trigo. Uma gema de ovo. Uma clara de ovo. 200 gramas de queijo parmesão ralado. E noz moscada a gosto. E o Guilherme falou uma coisa interessante que eu não tinha pensado aqui. Dá para criança comer esse pudim de boa. Criança que está começando a comer agora. Tem um pouco de farinha. Enfim, mas é possível também você dar farinha. A gente só evita açúcar nessa época, né? Esse aprendizado alimentar aí da criança. Abóbora, ovo, um pouco de queijo. Interessante. O Guilherme, que é pai, pai novo como eu, falou, dá para a criança comer. Eu falei, dá mesmo. Você tem razão. Bom, Ab, é uma receita super fácil. Olha lá, boa, Guilherme. Muito bem, dá para comer, dá para comer. Super fácil de fazer, diferente, porque ela não tem açúcar. O único açúcar aqui é o açúcar da abóbora. Só. Porque essa abóbora é extremamente doce. Ela já tem esse adocicado dela natural. Então não é um pudim muito doce. Ah, que doce. Não, é bem suave, bem gostoso. Boa. Um detalhe importante. Para que a abóbora fique desse jeito, sequinha e adocicada, você precisa assar essa abóbora. Tá. Eu já ensinei aqui diversas vezes, tá? Então você vai pegar a abóbora cabocham, que é aquela abóbora japonesa com a casca verde. Não precisa descascar. Você vai cortar ao meio, vai tirar a semente dela. Ou se você quiser assar com a semente também pode assar, tá? Mas eu prefiro tirar a semente e você coloca ela ao contrário na assadeira, com a casca para a parte de cima. E leva para assar direto. Não precisa colocar papel alumínio. Se você colocar papel alumínio, aquilo vai criar vapor e vai cozinhar a abóbora. Vai encher de água. Exatamente, vai encher de água. A gente não quer isso. A gente quer aquela tocha, aquela caramelize, porque ali todo o líquido vai embora, ela vai ficar bem sequinha e vai concentrar muito açúcar. Boa. É dessa forma. Agora, se você, por exemplo, não encontra essa abóbora, que você encontra em todos os lugares, no Brasil inteiro, ah, eu só encontro abóbora pescoço ou outro tipo de abóbora, aí eu vou te falar para você acrescentar um pouco de açúcar. Tá. Porque ela não é tão doce quanto essa abóbora aqui. Aí, se você não achou aquela abóbora, assa do mesmo jeito, não cozinha, porque senão ela vai absorver muito líquido. E aí você pode acrescentar ali mais ou menos meia xícara de açúcar, um pouquinho mais, vai do seu gosto. Boa. Beleza? Beleza. Porque a gente só consegue fazer exatamente esse pudim de abóbora sem açúcar com essa abóbora. Tá, que é mais docinha, né? Que é mais doce, exatamente. Aí, ó, é um pudim na mão mesmo. Eu vou pedir para você me ajudar. Sim. Só derreter um pouquinho a manteiga, por favor. No micro-ondas, bem rapidinho. Eu trouxe dois batedores aqui, um de plástico e um de metal. Vou arriscar. Vou bater com o de metal. Vamos ver se a Andresa vai brigar comigo. Se ela brigar, ela é pá. Ela voltou de férias hoje, hein? Não arrisca. Mas voltou daquele jeito, né? Voltou daquele jeito. Voltou com a corda toda, ela. Vou falar para você. Ó, então você vai colocar abóbora aqui. Um outro detalhe, não precisa bater no liquidificador. Não tem essa necessidade. Porque essa abóbora, depois que você tira ela do forno, cara, ela sai exatamente assim, ó, como eu estou mostrando para você, ó. Já é um purê. Então não tem essa necessidade de você bater no liquidificador, tá? Não precisa. Aí, ó, vamos misturando aqui todos os ingredientes. Eu vou colocar abóbora. Ô, Ab, obrigado. O leite. A manteiga derretida. Pronto. E vamos misturar. Então assim, cadê mais ou menos, você vai colocar aqui uma parte dos líquidos, só para poder dissolver um pouco essa abóbora. Ó, pronto. Vamos aqui misturar de boinha. E fica top. Fácil, né? Fácil. Não tem segredo, tá? Ó. Misturou, porque aqui você vai amassar um pouco e tirar um pouco dos pedaços maiores. Tá, você quer bater no liquidificador, vem e bate. Tá. Eu não mando no você, você faz o que quiser. É porque como vai pouco líquido, você vai ter uma certa dificuldade para bater. Mas também, fique à vontade aí, tá? Não tem problema não. Gema. Uma geminha. Pronto. E vou botar também um pouquinho de óleo. Tá. Pronto. Não, óleo não, pô. Isso aqui é um ovo, uma clara. Eu ia falar assim, esse aí acho que não é óleo não. Falei óleo. Mas a receita dele eu não vou falar nada. Já botei manteiga, Gabi, não é óleo não, pai. Ó, misturei bem. Parece óleo mesmo. Parece óleo, não parecia óleo. Ó, meu filho falou, gente, manteiga e óleo, eu que errei mesmo, tá? Não é óleo não. E eu vou colocar um pouquinho de parmesão. Tá. Porque o parmesão combina com pudim doce. É, então é legal, né? Combina, Biane. Se você quiser colocar um outro queijo aqui, por exemplo, meia cura, pode colocar. Um queijo fresco também pode colocar. Até uma ricota ficaria bom aqui. Até uma ricota ia combinar. Tá. Um pouquinho de noz moscada, porque também abóbora e noz moscada é uma combinação incrível. Porque noz moscada não necessariamente é pra salgado. Ela pode ser pra doce também. Ela combina com abóbora. Legal. Tanto no salgado quanto no doce. Se eu vou fazer, por exemplo, um bolo de abóbora, cara, um pouquinho de noz moscada. Ela combina também com um molho branco. Então se eu vou fazer um molho branco, um pouquinho de noz moscada. Ou se eu vou fazer um doce, um doce com especiarias, noz moscada também. Então, enfim. Gostei. Como você quiser, tá? Nozes. É nozes. E aí, ó, misturou. É bom o noz moscada, né? Nossa, o cheiro é muito bom. Eu gosto também. Bom demais. É forte, mas é muito bom. Ó, misturei tudo aqui. E vou colocar agora a farinha. Olha quanto vai de farinha. Super pouco. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. E mistura. Pode misturar de boa. Se você for bater no liquidificador, não bata a farinha. Tá. Porque a farinha vai desenvolver o glúten e vai ficar elástico. Vai embatumar o seu pudim. Então não bata a farinha, tá? Por favor. Aí, ó, pra trazer uma leveza, sabe aquele óleo que eu coloquei aqui que era uma clara? Você vai bater aquele óleo que não era um óleo, era uma clara em neve, tá? E aí você vai misturar aqui dentro. Boa. Beleza? Beleza. Me confundi, menina. É, mas eu olhei também e falei, ó, parece óleo. Confundi. É meus bebês, estão deixando eu meio confuso. Ó, misturei. E agora eu venho com a clara em neve, ó. Pode dividir mais ou menos em duas partes. E aí a gente vai trazer um ar pra deixar ele ficar um pouquinho mais fofinho. Tá. E aí você vai misturando a clara em neve junto com essa preparação toda aqui. Olha que simples. Não tem segredo. Facinho, né? Facinho. De boa. E aí, ó, pra deixar um pouco mais adocicado, pode colocar um açúcar de confeiteiro como eu fiz ali por cima. Pode colocar uma calda também, se você preferir. Aí faz com o seu coração mandar. Eu acho que não necessariamente precisa, tá? Eu, opa, eu trouxe aqui e vou colocar, mas não necessariamente precisa, você precisa fazer aí na sua casa. E aí vai mexendo devagarzinho assim, ó, sempre do centro pras laterais, pra poder agregar bastante esse ar pra ficar topzera, Biane. Facil, né? Fácil, facinho mesmo. Não é legal? Muito bom. Ó, misturou aqui. Vai levar no seu forno pré-aquecido. Não precisa assar em banho-maria. Não tem essa necessidade. Vai colocar no forno pré-aquecido, a mais ou menos 180 graus, por aproximadamente 30 a 40 minutos. Põe 30. Tá. Confia. Põe 30, porque às vezes seu forno é mais forte que o meu aqui, coloca 30. Se você ver que ele tá ali, ó, deu aquela sambadinha de boa, mas ali a borda já começou a soltar, desliga e deixa ele quietinho no forno. Tá. Se você ver que ele tá muito molenga, deixa 40 minutos. Aí deu 40 minutos, você tira e deixa ele esfriando fora do forno. Tá. E aí vai chegar no ponto que a gente precisa. Põe aqui na sua forminha. Essa receita você faz um grande daquele, ou três pequenos desse aqui. Ah, é legal. Não dá pra você fazer bastante aí. E é bonitinho pra fazer pra vender, né? Não é legal? É. Eu também gosto. Vai untar a sua forma com um pouquinho de gordura. Se você quiser ainda dar mais um doce, pode untar com um pouquinho de gordura e um pouquinho de açúcar também, a sua assadeira. Aí fica ao seu critério pra caramelizar um pouquinho mais. Feito isso, tira do forno e come. E come? É. Simples assim, tá? Não tem segredo, ó. Vou pegar esse aqui do forno. Por acaso o nosso Instagram virou pra 321 mil? É, será que virou? Ah, deve ter virado. Virou? Aê! Esqueci de perguntar. Muito bem. Ah lá, ó, 321 mil. Aê! Bombani! Demais! Bombani, Viral. Muito bem, muito bem vocês. Olha que beleza, ó. Acasou. Vamos ler mensagem, então. Ó que mara. Gostei. Chefe Léo, pudim de aboba e Juju, chuchu. É, ele faz chuchu. Bonitinho. Vamos você e a Abby aqui de Recife. Um beijo pra você, Celinha. Tô botou aboba, botou? Juju. É muito bom. Procura esse vídeo, é muito lindo esse vídeo. Quando eu era pequeno, minha mãe servia doce de abóbora com leite frio por cima. Como assim até hoje? Delícia. Olha que legal. Olha que legal. Muito legal, muito legal. A Maria colocou que é tamar avicherry. Boa tarde, que delícia. Parabéns, sucesso pra você, Léo e pra Biane. Chefe Léo, será que é possível assar essa abóbora na airfryer? Perguntinha da Maria. É possível, é possível. Agora dá uma fatiada nela. Cuidado que essa abóbora é dura pra fatiar. É, né? Tome bastante cuidado, tá bom? Mas dá pra sim. Se você fatiar, dá legal, dá legal sim. Boa. Ah, o Rogério perguntou o tempo de forno, eu não falei. De forno. Mais ou menos uns 40 minutos. 40 minutos a uma hora ela assando pra ficar bem molinha. Vai apertar a casca dela. Se estiver bem macia, já tá pronta, tá? Boa. Obrigado, Rogério. O da abóbora. Boa, da abóbora. Coloca pra gente a perguntinha de WhatsApp. Da Márcia de Maceió. Oh, coisa linda, lugar lindo. Boa tarde, querido chefe Léo. Esse pudim de abóbora pode acrescentar leite condensado? Márcia, eu acho o seguinte. Leite condensado você pode acrescentar onde você quiser. Que eu acho bom demais. Vai combinar sempre. Não é verdade? Eu acho. Mas o que eu faria? A parte. Ah, põe tipo um... Corta aqui, joga o leitinho condensado por cima. Bom. Que eu acho que fica melhor, porque você vai sentir mais o doce ainda. Ah, legal. Porque se você misturar na massa ali, pode ser que vai se perder um pouco, não vai fazer tanto sentido. Tá. Mas no final aqui, se você quiser, tchu-tchu-tchu-tchu-tchá, fica bom, tá? Eu acho melhor. Boa dica. Que belezinha. Que bonitinho. Bonitinho. Bom, né? Gostei. Vamos pegar aqui uma faquita. Ó, então, um açuquinho de confeiteiro. Se você quiser. E uma caldinha também, ó. Essa aqui tá comprada, tá? Não precisa nem fazer, não. Pode comprar aí uma caldinha aí, ó. Quer dizer... Ih, tá fechada. Ela é nova. Ih, agora eu vou abrir. Agora eu vou abrir. Pera aí, só um minuto. Ela tá... É nova, ó. É nova, Biane. Vai voar ali no balinha. Balinha. Segura aí, balinha. É nova, novíssima. Será que ela não tem aquele negocinho lá? Acho que não, porque tá difícil de abrir. É. Pera aí, que eu vou abrir só um minuto. E quem sabe faz ao vivo, Biane. Pronto. Aê! Aí. Agora foi. Agora foi. Aí, ó. Olha que lindeza. Olha que legal. Gostou, hein? Isso aqui não vai derrotar a gente. Não. Não vai derrotar, viu? Olha que macio, Aby. Nossa, é isso que eu ia falar. Que cremoso. Olha que interessante, né? Ai, que graça. Um pedacinho pra mim. Um pedacinho pra você. Que lindo. Bora ver? Bora. Você ficou bom? Nossa, muito macio. Arrasou? Que delícia. É muito bom. Bom, não é? É muito bom. Docinho na medida. Docinho na medida. Levinho ou levinho? Super levinho. Isso que eu ia falar. Ele derrete na boca. Muito bom. Muito bom.